De um a dez, eu tô sem, eu tô zen, tô de bem com a vida Escrevendo uma história bonita As palavras, as páginas, as nossas fantasias Foram poucas as tristezas e tantas alegrias Quando a gente luta junto, penso em você tudo Temos junto e todo mundo, vou te pedir em casa Vem, me abraça, me beija, seu nosso momento Um apartamento, as nossas covilhas A gente formou a nossa família Combina juntinho, o lugar da cama Aceita que a gente se ama A gente formou a nossa família Combina juntinho, o lugar da cama Aceita que a gente se ama Só nós, 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 Amém.